Hoje um estilo diferente de vídeo aqui do Once Human, tô gostando bastante do jogo tá gente, adoro joguinho de survival, tem algumas facilidades que, mano, melhoram muito a nossa vida na hora de jogar um jogo nesse estilo E eu estou aqui agora com o meu personagem, ó, essa aqui é a skinzinha do passe, que eu peguei o passe de temporada, né, veio algumas coisas, uma delas foi essa skinzinha aí maneira Acabei de fazer upgrades na minha moto, na minha garagem e a gente vai juntos fazer a terceira casa, né, então eu tô mais ou menos com 10 horas de jogo Essa é a minha casa, né, e agora eu vou pra minha terceira região, e aí eu falei, mano, vamos fazer isso junto, vamos fazer isso em vídeo, eu ia fazer ontem live, não deu tempo Então a gente vai conversando de algumas coisas que eu aprendi ao longo dessa jornada, certo? E como que você vai decidindo quando é a hora de fazer uma terceira casa e tudo mais, né, bom, de maneira muito resumida, tá, como que progride nesse jogo? Você tem regiões e as regiões tem níveis, então essa primeira região aqui, ela era nível 10, né, então é onde a gente começa, do nível 0 até o nível 10 Essa aqui é a cidade da região, né, ela é esse símbolo de uma gota com uma engrenagem e tal Você vai fazendo as missões principais, secundárias, você vai liberando esses Rift Anchors, isso aqui é muito importante pra você fazer E você finaliza essa etapa do jogo fazendo a boss fight, que é o monolito, né, que aqui é aquela primeira boss fight Aí ele vai te mostrar a sua próxima missão principal, é na próxima cidade, que foi aqui, Mayor's Market, level recomendado 15 Aí você vai pegar missões secundárias, missões primárias, mas tem muita missão mesmo, né, então aqui em cima ficam as primárias, aqui embaixo ficam as secundárias Então você vai fazendo isso aí, por exemplo, eu já vi aqui que tem uma missão, por exemplo, aqui ó, que me dá até attachment de arma, me dá miras Então essa é uma missão que eu preciso fazer rápido, tem essa aqui, um novo, um recomeço, tudo te dá muita coisinha pra pegar Eu adorei esse jeito, tá ficando demais, isso é legal E agora eu tô nessa etapa, então eu finalizei mais um monolito, que foi esse aqui, foi uma boss fight bem fácil mesmo, esse de Gaia E agora cá estamos nós, o que é isso aqui? Cargo Scramble, olha, agora tem uma, essa aqui é evento do mundo, hein Dá pra roubar a carga, eu acho, enfim E agora o jogo me deu o objetivo principal, que é vir para cá, né, o Realm of Nightmares é nível 23, é bem alto Então o meu objetivo mesmo é chegar aqui perto de Greywater Camp, né, o acampamento de Greywater E por aqui mover a nossa casa, e cara, esse pra mim, nossa, eu não sei como, eu não sei se outros jogos tiveram isso, tá Mas esse é o primeiro jogo que eu vejo que tem isso Como os jogos não pensaram em você transportar a sua base, sabe, tipo, cara, que sistema simples e gostoso de fazer e satisfatório Porque, mano, eu me sinto empenhado em construir minha base por um motivo muito simples Porque quando eu construo minha base, eu posso transportar ela Ó, a galera já começou a ter carro agora no jogo, bom, já é o terceiro dia de jogo, né, terceiro, quarto dia Então o jogo já tá realmente começando a ter pessoas avançando, evoluindo Cara, tá sendo tão satisfatório a experiência de jogar esse jogo, eu não consigo descrever ela pra vocês, tá ligado Meu irmão, eu achei que esse jogo não ia me tirar do First Descendant Ele me tirou, não, 100%, eu tenho vontade de jogar o First Descendant, né Que também tem muito desse negócio do vício ali, do Looter Shooter, né Eu tô muito nessa vibe de ficar farmando coisa Mas, cara, esse jogo realmente, assim, o pouco de tempo que eu quero, eu sempre entro nele É um pouco frustrante porque eu sinto que com pouco tempo, pouca coisa se faz, sabe Às vezes eu sinto que não tem muito como avançar, assim Então, normalmente, quando eu vou ter, ah, vou ter 40 minutinhos aqui pra jogar Ah, aqui, ó, aqui é o tal do caminhão, ó O que será isso aqui? Esse aqui é o tal de vem do caminhão Bom, mas o caminhão já era, né Total Sproutlet Get close to seed of life Então tem que ficar perto da semente da vida Ele tá falando Ai, meu Deus! Eu sou o host Eu tô pegando algum recurso, agora eu tô tomando tiro Patife, Patife, é você? Alô, eu não sei falar Alô, ó, peraí Alô, alô Não mexe o meu microfone, não tá funcionando, guys Alô? Eu não configurei o microfone Tentei falar, seja lá quem falou comigo Se você estiver nesse vídeo agora, você viu Ai Ó Eu vou esperar ele moscar É algum evento PVP, pô, eu nem queria participar pra ser honesto com vocês, tá ligado? Ah, a gente tem que pegar a geleia, ó Então quem tá com a geleia na cabeça é quem começa a ser alvo do PVP Olha, matei o meu primeiro alvo do PVP Ah, cacete! Pô, eu não sei pra que serve esse Sproutlet, não, tá? Bosta, usei o bagulho errado Eu não sei, eu não sei qual é que é Eu entrei no evento aqui do nada Cacete! Pior que toda hora alguém aparece nas suas costas, tá ligado? Isso é meio osso Ó, aí o cara que ia me levantar Pegou a geleia E todo mundo pode ficar se levantando meio que à vontade Que coisa engraçada, mano Que evento engraçado É um evento engraçado, né? Eu não sei se a geleia escolhe alguém aleatório A geleia, ela meio que, ela navega, ó É, evento bem estranho, hein? Pô, e o cara pode se afastar infinito com a geleia? Porque a geleia, ó A geleia vai voltar, ó O cara saiu da área, a geleia vai voltar E eu vou pegar a geleia Eu não sei o que, esse Sproutlet, no final das contas Ó, eu fui escolhido pela semente da vida Infection Count Time Será que eu tenho que sobreviver todos esses segundos? Eu virei o host Host do que, cara? Cara, eu peguei Sproutlet e Acid Ai, ai, caraca Eu pensei que era player É um monte de zumbi Caraca, eu não entendi nada, tá, gente? Bom, enfim É mais um dos recursos, pelo jeito, ó Ó, pega o crate e sai da área Bom, beleza Peguei o crate, agora eu vou sair da área Vamos sair fora Eu ouço, mas eu não consigo falar Alô Caraca, patife E aí? E aí? É no meu A dancinha, a dancinha Ai, como é que é mesmo? As ações? Não é L É O? Não é O Esqueci qual que é o botão das ações O K? Não sei qual que é o botão das ações É o botão de ação também Enfim, vambora Queria falar com os amiguinhos aí, mas não tô conseguindo Então vamos só sair fora Seguindo a nossa motinha Seguindo o nosso objetivo Evento público Crise de evento público Rolou Não sei o que é isso, tá? Não sei Tentei me comunicar com os rapazes aí Não consegui Desculpa aí, amigão Que falou comigo Eu juro que foi uma tentativa Mas eu ainda não sei Depois eu configuro isso aqui Na live vai ficar mais legal Se eu me comunicar com a galera Cara, tá começando a ser bem legal Esses elementos de MMO Até o momento eu senti muito pouco, tá ligado? Eu senti eu jogando muito solo É muito solo Ao longo da minha gameplay Mas você vê que agora Acho que vai começar a ter, né? Tem aquela parada das fases Eu nem falei isso no meu vídeo De primeiras inflações Porque eu ainda não entendi direito Essa bagaça aqui Mas quer ver? Deixa eu ver só Acho que parece que tá seguro Deixa eu encostar num cantinho aqui Só pra vocês verem que existe Alguma coisa ali, né? Que é esse bagulho aqui, ó É o First Ó, e por exemplo Eu acabei de ganhar um Season Go Porque eu fiz algum evento, ó Pode crer Então, ó Eu ganhei algum evento de PVP aqui, ó Então ganhei alguns pontinhos, né? Tem essas fases aqui Que vão evoluindo Então a gente tá nessa fase Primeiro em conta Tem mais dois dias Depois o crescimento da rivalidade E aqui é a hora que o bagulho Começa a ficar louco, né? Então quem jogar durante Todas essas semanas aí Eu creio que essas fases Vão mudando muito o jogo Eu já li Mas ele é tudo tão Poético a explicação Porque neste é o momento De se unir E não sei o que E nada disso ficou Muito claro pra mim ainda Tá ligado? Então eu tô, mano Eu tô fazendo aquilo Eu tô curtindo a minha experiência de jogo Tá ligado? Eu não sei como vocês costumam jogar Eu estou vivendo a experiência de jogo aqui Então, mano Eu vou vendo as coisas Eu vou explorando Eu vou formando animais Ah, agora é jasmin Mano, eu quero pescar Aí fui lá Entendi como é que funciona a pesca Então cada dia Eu tento aprender um pouquinho do game Sabe? E toda a experiência Por enquanto Tá sendo muito gostosinha Eu sei que tem a galera Que atrai hardass aí, mano Ah, tem que aprender tudo Um dia Não, mano Eu tô Curtindo a gameplay Tá ligado? Tipo E aí eu vou curtindo essa gameplay E tento abraçar vocês Nessa curtição de gameplay Quando eu souber o básico Aí eu vou soltar aquele meu guia Pra novos jogadores Deve sair ainda esse final de semana Ahm Porque pra galera que for começar A jogar esse final de semana E não quiser ficar perdido, né? Porque tem muita coisa que eu Ai, cacete Que eu mesmo fiquei um tanto Quanto perdido aqui na gameplay Aquele evento, por exemplo Agora eu não entendi nada Porque eu não sei pra que serve Aquele recurso e tal, né? Mas com o tempo, mano É bom quando o jogo tem questline E tem essas coisas Porque Toda vez que eu abro esse jogo Eu sinto que tem alguma coisa Pra eu fazer, tá ligado? Tipo, não teve nenhum momento Que eu abri esse jogo Eu falei Não, não tenho o que fazer Sabe? Tipo, e a sensação Tá sendo bem gostosinha Outra coisa que eu também Tô avaliando É que por enquanto A gameplay solo funciona Dizem que mais pra frente Não adianta, né? Precisa ter um squadzinho Cheguei numa quest Mas o fato é Que eu não tô nem aí pra essa quest Na verdade O que a gente vai fazer Nesse vídeo aqui É procurar a nossa nova base Né? Então vamos jogar lá Pra perto da região Mas cara Essa região aqui Já é bem legal, hein, mano? Já E os farms São muito legais também, né? Quando você encontra Uma região nova Assim Farmar Pegar item, né? Conforme eu vou avançando Ele tá pedindo os itens Isso que é muito importante também Você ficar ligeiro Nessa parada da área, né? Conforme você vai avançando É Pra você evoluir Seu personagem Então que nem Minha próxima etapa Na minha base É fazer energia elétrica E eu ainda não tenho Acesso aos materiais Que fazem, por exemplo O bagulho de energia solar, né? Então quando eu avanço No jogo E quando eu vou Pra uma área mais difícil Eu pego recursos Que me dão acesso Aquele determinado recurso, né? Pego recursos É isso Porque eu pego lixo, né? E processo ele Nos materiais que eu preciso Ficou Acho que ficou confusa A minha frase Mas é exatamente Isso que eu quis dizer Tá? Então esse é o tipo de coisa, mano Que que nem Então eu tomei a decisão Falei, beleza Chegou a hora de mudar Minha base Falei, vou gravar Esse processo com a galera E nesse meio tempo Só de você se locomover Pelo mapa do jogo Você já vai Lidando Com essa necessidade De De giro de recursos Né? E a parte de transportar A base, mano É Masterpiece, irmão Masterpiece É muito legal, né? Então aqui, ó Vocês estão tendo comigo Que normalmente Isso aqui rola em live, né? Se você não tá ligado Eu tô fazendo live Sempre Durante a semana, né? Sempre que dá Normalmente no período da tarde Hoje, por exemplo É um dia que vai ter Um dia que eu tô gravando Esse vídeo aqui Mas vai ser um pouco mais tarde Porque eu já tenho que gravar Atlas Mas enfim Então existe um processo De que você Ao avançar no mapa do jogo Você começa a lidar Com novos recursos Esses recursos Ficam na sua cara E quando você Começa a lidar Com esse novo recurso Você começa a entender A sua necessidade De Evoluir Tá ligado? Então, mano Isso tá sendo muito legal O progresso desse jogo É muito bom Tá ligado? Eles acertaram muita coisa Eles copiaram Várias coisas De outros jogos Sabe? Tipo E eles foram Implementando isso De maneira satisfatória Nesse jogo Esse negócio Da atualização das fases Aí eu acho que Talvez Possa ser um negócio Que vai dar muito certo Ou talvez seja um negócio Que possa matar o jogo Sabe? Porque é possível Que as pessoas Fiquem sem paciência E que essas fases Não sejam tão complexas Pra manter o interesse Da galera Por tanto tempo Vamos ver Um defeito Definitivamente É a IA dos monstros Os monstros São de maneira geral Bem burros E isso facilita muito Eu fiz a boss fight ontem Inclusive eu vou deixar Ah, essa live de ontem Eu não fiz a live aqui no Youtube Foi só na roxinha A live que eu fiz ontem Eu enfrentei uma boss fight E cara Tinha de tudo pra ser difícil Mas A IA do bicho é tão burra Que ele não consegue te acertar Se você não tá no mesmo andar Que ele, sabe? Ele fica dando ataque no chão Só que se você subir Em qualquer coisa Você esquiva Então eu fiz uma boss fight ontem Bem fácil E Talvez eu acho que A IA das criaturas Dos inimigos Boss fights Tudo isso aí precisava ser afinado Assim De novo É gostoso ser desafiado É Mas o básico é bem feito Então É engraçado Porque apesar do jogo Ter muitos defeitos Os acertos Se sobrepujam, né? Bom, beleza Mano Ó, já claramente Cheguei numa área nova Aqui interessante Porque tem Minério novo Isso aqui é Iron Que eu ainda não tinha Iron Mas ali Creio que ali é a cidade Claramente ali é a cidadezinha Então a gente tá bem perto Da cidadezinha Do jogo Tem um jeito de acessar aqui Eu tenho minérios Eu não tenho animais Eu queria ficar em algum lugar Perto de água Ou que tivesse animais Tem água aqui embaixo Tem uma fábrica aqui perto Então Eu acho que talvez Esse aqui não seja o lugar ideal Apesar de ter um minério O minério já me interessa Ainda não é tudo Que eu preciso O que que é isso aqui? Tem uma câmera fotográfica, gente O que que é isso aqui? Investigar Sou eu É o meu boneco Tá até com a minha batata frita pendurada Ok Bom, ali tem uma base perto Então talvez você tenha Algum tipo de interesse Nessa região Deixa eu ver Que material é esse aqui Esse aqui é o copper Que é interessante também Que eu preciso, né? Cooper E aqui tem um iron Cara, em questão de minérios É uma boa Então o bagulho é o seguinte Talvez aqui seja interessante De montar uma base Eu tô um pouco longe da água Só O que me preocupa Mas, mano É uma vista bonita Eu acho que é um lugar legal E é isso que tá Pra mim esse é o charme Nesse jogo Apertei B Abriu a aba de construção Apertei Z Eu puxo a minha casa Dane-se, velho Não tem como me preocupar com nada Eu puxei a minha casa Pra esse lugar Olha aqui, ó Ó Ah, tá muito perto da stronghold Vamos ver se eu consigo Me afastar um pouco Ó Tá na mão Minha base tá feita, cara Instantâneo Isso é muito bom, velho Isso é muito bom, mano Isso é muito, muito, muito bom Aqui tá minha nova base, chat Temporário Ah, não gostei Quero ficar mais perto da água Quero vir aqui pra cima Aqui descobrir que tem um minério O único problema que eu tô vendo aqui É que não tem animais Mas tem os minérios, cara Eu acho que talvez os minérios Me sejam o próximo passo de evolução Que eu preciso fazer, né Talvez não Com certeza é Eu já liberei ali na minha árvore De construção, né Na minha árvore de memetics Na verdade Agora a gente já tá no bronze Esse bronze eu já liberei Já Agora eu tô na forging techniques Que eu já liberei E o steel, né Então eu já estou aqui Já no steel Então a gente já começou a liberar Alguns novos recursos Que vão precisar aí Que eu trabalhe com esse minério Então é isso, mano Um passinho de cada vez no jogo O desafio vai sendo apresentado A solução vai sendo apresentada E cada passo que a gente dá Agora eu tô perto da minha questline Aqui da minha missão Vou ter que dar uma voltinha Pra chegar ali Se esse lugar não for bom Eu movo minha base Eu não preciso pensar 500 vezes antes de construir uma base Não, tá tudo bem Tá tudo certo Isso é muito bom, pô Isso é muito satisfatório Isso é louco Isso é louco, chat E ó, esse vídeo aqui Foi um pouco diferente Não foi nenhum muito pontual Né, mas eu queria mais Bater um papo com vocês Mesmo hoje E eu vou finalizar ele por aqui Rapidinho, coisa leve Só pra gente decidir Essa terceira base Eu devagar um pouquinho Com vocês aí A gente bater um papo Eu tô jogando E tô preparando guia Pra novos jogadores Pra sair esse final de semana Pra quem for começar A jogar no final de semana Ter um guiazinho Pra não ficar tão perdido Tá bom? Obrigado pelo carinho Mais uma vez Gameplayzinha gostosa Mano, meu primeiro PVP no jogo A terceira base Coisa linda Espero que tenham gostado Tamo junto Um beijo É nóis Até a próxima Valeu E tchau